Mas eu não sou boa pra essas coisas, então tudo que eu planto morre. Lembra, Rodrigo? Vamos contar aquela história da flor. Lembra, Rodrigo? Vamos contar aquela história da flor. Logo que eu cheguei aqui, eu plantei umas florzinhas e eu não sabia falar inglês. Aí eu ouvi perguntar qual que era o fertilizante. O que que eu passei? Veneno. A folha morreu. Ela ainda me liga gritando queco para mim. Porque eu não sabia o que que era. Aqui, ó, se tiver falta de tomate no Brasil, amor, vem comprar os negócios aqui. Quanto custa isso aqui do tomate? Deixa eu ver o preço, peraí. R$1,59 pra plantar um tomatinho, hein? Aqui é R$1,59, papelzinho. E aí explica aqui a época que você tem que plantar, que vai ficar melhor, tá vendo? Dá pra você ver direitinho. De maio, junho, é nessa parte de cima aqui do país. Aí tem de abril e junho é a parte cinza. Março e junho é essa parte roxa. E a Flórida é março e maio. Entre março e maio, se você plantar, vai nascer. Ó que legal. E aí, amor, já descobriu o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer aqui? Tá tendo vazamento no banheiro. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tentar consertar o vazamento. Eu vou trazer as peças pra cá depois. A Flórida vai estar editando esse vídeo. E eu vou, como é que se diz? Terminar. Vou colocar as peças. Pra ver se eu economizo um dinheiro no edifício. É, porque se a gente vai contratar alguém, fica super caro. Então o Rodrigo vai tentar fazer ele mesmo, né? Então como precisa trazer a peça e a gente não trouxe, então o Rodrigo vai voltar pra casa, mas daí eu não venho com ele. Mas vocês já viram tudo mesmo, olha só. Esse daqui, se você corta... Sabe o que acontece muito aqui nos Estados Unidos? É o seguinte. Esse carrinho, ele custa 1.899 dólares. Aqui nos Estados Unidos é muito comum as pessoas comprarem, tipo, um carrinho desse e se oferecerem pra cortar a grama na sua casa. Né? Então eles compram o carrinho e eles batem de porta em porta. Se a sua grama tá muito alta, eles se oferecem. Então essas pessoas, elas trabalham por conta própria e elas têm os próprios equipamentos. Que foi aquele moço que foi lá na minha casa, que eu mostrei pra vocês. Ele trabalha por conta própria. E que o Rodrigo até deu o nosso cortador de gramas, ó. Um cortador de gramas novo, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, como esse aqui, mais ou menos... Ali não tá o preço. Não tem o preço, mas esse aqui do lado... Não, não é um cortador de gramas. Não, calma aí, gente. Gente, descobri o preço. Quinhentos dólares custa esse cortador de grama aqui, ó. Mostra esse aqui, ó. Hein? Ai, preciso mostrar um negócio pra vocês. Porque vem TV enquanto eu falava. Calma, presta atenção nisso agora. Olha isso. Olha isso. É televisão mesmo, Rodrigo? É, mas não tá... É só de mostruário. Essa não tá à venda, é a mostruário, mas é uma televisão. Uma máquina de lavar com televisão. Presta atenção. Não. Olivia vai assistindo. Mas é que tá... Isso é só essa máquina. É só essa máquina. Ai, gente, olha isso. Olha essa máquina. Custa mil dólares. Custa mil dólares, mas a gente pode ter um dia, se Deus quiser. Hein, gente? Olha isso, que linda. E essa outra também, mil dólares, a máquina de CK, da Samsung. Como abre? Aí. Aqui, ó. Gente... E posso falar, nem achei tão cara. Vamos lá. Gente, posso falar, nem achei que tão cara assim, ó. Essas daqui da Samsung, eu não sei se tem no Brasil. Mil dólares também, essas vermelhas. Essa máquina... Essa é de secar ou de lavar? Acho que essa é de secar. E essa é de lavar. Olha essa, que parece uma nave. Ai, adorei essa. Olha essa, como abre. Eu acho que essa eu tô conhecido pra tudo. Olha! Você vai pondo a roupa aqui assim. Hein, gente? Ah, não, é um acertador. Hein, gente? Ai, adorei. Olha, eles falam que no dia das mães não é pra ficar dando panela, etc. Mas essas máquinas de lavar até que eu ia achar bom. Hein? Mil dólares, vai, gente. Presta atenção. Cadê a coisa com televisão? Falaram que tem um negócio com televisão. A gente vem aqui ver. Negócio com televisão. O que é geladeira com televisão? Vocês já viram isso? Geladeira com televisão. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Não é... Gente, me fala se isso não é... Olha isso. Hein? Olha. Abre toda ela pra gente ver, Rodrigo. Olha. Olha isso. Eu queria uma geladeira dessa, hein? No quarto. No quarto? Na próxima casa. Quanto custa? Seis mil dólares, amor. É praticamente o dinheiro que a gente precisa pra ter nosso nenê. Primeiro nenê, depois seleção, minha Zé. É o display. Olha. Achei demais. Eu acho que é o display. É o display, com certeza. Mas, ó. Se a gente apertar esse botão aqui, acontece o quê? Acho que não acontece nada. Ah, liguei. Liguei o microfone. Desliguei o microfone. Hein, gente? Touch to learn. Ah. Entretenimento. Como é que é? Ah, olha só. Caramba. Dá pra vocês verem. Vou pôr. Imagina só. Imagina passar os vídeos da dona consumista aqui na televisão, na sua geladeira, amor? Você não vai fazer mais nada da sua vida. Hein? Só assistir meus vídeos e fazer cozinha. Fazer comida. Hein? Rodrigo, você tá me chamando. Calma. Já vou. Grita assim no meio da loja mesmo. Finesse. Uma Finesse. Hein? Sem tamanho. Cadê ele? E eu falando sozinha. E eu não sei cadê ele. Aqui. Vamos lá. Achei. Eu quero essa aqui. Faz até café. Mentira. Aham. Geladeira que faz café. Aqui, em cima do café. Olha. Aqui, ó. A geladeira faz café, gente. Deixa eu mostrar. É da Cureg. Calma aí. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó. Água. Gelo. Gelo. Gelo picado. Gelo em cubo. Gelo em cubo e café. Presta atenção. Água. Água. Gelo picado. Gelo picado. E gelo em cubo. E gelo em cubo. Presta atenção. Água quente. E o café. Não. Presta atenção nisso aqui. Vamos abrir. Para. Olha essa geladeira. Para. Essa geladeira para. Olha isso aqui, gente. Aí, ali. Vai. Rodrigo está demonstrando. Aqui, ó. Deve triturar o gelo. Triturar o gelo. E onde que é o negócio do café? Deve ser nessa parte de baixo. Não. Como que vai sair o café? O café. Eu acho que você deve... Eu tô tentando descobrir como é. Ah. Você coloca. Ah. Cápsula. Cápsula do Cureg aqui. Ah. Fecha. Coloca de volta e manda ver. Você quer uma dessa, amor? Claro. E posso falar, não é tão cara assim. Se você... É 3 mil dólares que custa. Aqui, ó. Hein? Eu tenho um vídeo. Olha lá. Explicando como é que faz o café. E o que é aqui embaixo? É para guardar o cadáver. É para guardar o cadáver. Ai, Rodrigo. Presta atenção na geladeira. É para o quê? Para guardar o cadáver. Gente, uma coisa... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa máquina, por exemplo, aqui, ela era 549 e ela está 365. Por quê? Porque ela foi consertada. Então, alguém devolveu porque ela quebrou e trouxe de volta e eles põem para vender. Mas nem sempre, quando é assim, não funciona. Ela é ruim. Quer dizer, ela é boa. Eu tenho um aspirador de pó que ele é assim, reparado. E ele funciona até hoje. A gente pagou 20 dólares. Eu achei super legal. Essa por 300 e... Quantos dólares? 365. 365 dólares. Ali tem uma cozinha completa, olha, com todos os appliances. Olha só. Essa marca Frigidire, ela é super boa. Geladeira, lava-louça, fogão e o micro-ondas. Que normalmente os micro-ondas, eles ficam em cima do fogão. E aí, eles também vendem cozinhas. Cozinhas, essa parte é a parte mais legal. Porque tem umas tecnologias assim, olha. Aí, eles também vendem cozinhas. Tem alguém aí? Hein, amor? Olha lá. 168, acho que é a Cuba, né? É a Cuba, amor. Na parte de fora aqui, é a parte de jardinagem. Ó, então você acha tudo que você imagina pra fazer a parte externa da casa, de jardinagem. Qualquer coisa que você imaginar. Ó, se você quiser fazer fertilizante, também tudo. Tem tudo, gente. A cerca. Tem tudo, assim. Tudo, 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 tudo. Aqui é um lugar completo mesmo pra você construir a casa inteirinha. Essas são as fences, né? Não sei como fala em português, esqueci. Cerca. Cerca. Olha lá. Você pode fazer cerca de madeira, de plástico ou de metal. Mas de metal é aquela chain link, como eles chamam. Não é essa, não vai colocar o metal todo. É só grade, tipo, grade. Pode mostrar do outro lado. Mas isso aqui é de plástico. Essa é de plástico, né? Mas ela é resistente também, não é? Ah, não sei quanto tempo dura. O plástico, ele... Ó, essa que eu tava falando de metal, assim. Essa aqui, né? É. Mas eu prefiro de madeira. A que a gente tem em casa é de madeira. Todas têm suas vantagens. As vantagens, é. Vamos pra lá, então? Então, o que acontece? A gente pegou poucas coisas que o Rodrigo tem que arrumar lá em casa. E agora ele vai voltar pra casa, pra... Precisa de um cano, que ele precisa... Precisa tirar os canos e trazer pros caras bem os tamanhos. Certo? E então a gente vai pra casa agora. Ele pegou só algumas coisinhas só, que eu vou mostrar pra vocês já já. E daí a gente vai voltar pra casa e depois vai voltar pra cá. Se você tem vontade de montar um laguinho na sua casa, você pode comprar essa aqui, tá? E o que acontece é o seguinte, você vai, você pode comprar ou a peça que eles vendem, ou você pode cavar e fazer o seu próprio laguinho. A minha vontade era, um dia, se eu pudesse, colocar aquele peixe japonês chamado Koi. Eles têm azul, laranja, sabe? Branco. É um peixe muito lindo. O que? O que? Onde está o carro ali? Agora vai pra casa trabalhar, né, amor? Pra casa trabalhar? Vou voltar você pra trabalhar. Não, eu não. Eu já tô trabalhando nos vídeos. Mais uma função? Na aparição já é o trabalho. Chegamos em casa, agora o Rodrigo vai ter que voltar lá na Lois, como eu falei pra vocês, pra terminar de arrumar alguma coisa. E eu vou agora terminar de editar um vídeo pra vocês, porque agora é assim, minha gente. Agora tá trabalhando duro. Eu quero saber, eu queria que vocês me deixassem aqui nos comentários, qual foi a parte lá da Lois que vocês mais gostaram, que vocês acharam mais interessante. E eu queria também pedir pra vocês, se vocês quiserem que eu mostre alguma coisa em particular ali, alguma coisa em específico, me deixem aqui nos comentários também, porque assim eu volto lá só pra fazer aquele ponto que vocês querem, porque vocês viram que a loja é gigante, né? Então, eu precisaria de, acho que uns dois dias, pra fazer tudo ali naquela loja, tá? Então, se você gostou do vídeo, pode deixar o seu gostei pra mim, por favor. Não se esqueça de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, se você gostou muito desse vídeo, tá? E se você tá chegando no meu canal agora e gosta de vlogs como esse, pode se inscrever aqui no canal, então. Agora eu tô fazendo muitos vlogs para os meus inscritos aqui no canal, tá bom? Porque vocês merecem. É isso então, minha gente. A gente se vê no próximo vídeo. Sempre dois vídeos por semana, às sete e meia da noite, especiais aos domingos, tá? Beijo! Tchau!